O Vasco anunciou recentemente as contratações do atacante Serginho e do zagueiro Maicon, mas as contratações não têm animado a torcida. Os vascaínos aguardam grandes nomes, mas a realidade ainda está longe nesse quesito, Rodrigo Salazar de 23 anos, do Schalke 04 da Alemanha e da seleção uruguaia. As negociações vinham desde a semana passada. O clube foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato alemão, o que facilita a possibilidade de uma intervenção. Mas o jogador tem contrato até 30 de junho de 2026 e não sairá sem compensação financeira. O Vasco já apresentou proposta de aproximadamente 3 milhões de euros, 15,8 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Esse investimento teve impacto em outras negociações em andamento.